galera, estou aqui com o piso aqui que tem um resto de tinta velha, antiga e tem aqui também uma enferrujada tinha uma peça aqui e está enferrujada aqui e tem um lugar aqui que tem umas tintas, vocês podem ver umas tintas antiga, umas marchas de tinta então eu vou mostrar um produto aqui para vocês, para vocês fazerem uma limpeza nessas partes que está onde ficou alguma coisa e criou esse tipo um ferruje ou uma tinta que está grudada na sua parede esse produto aqui, cristal removique tintas então se você pintou sua casa, alguém pintou sua casa ou você pintou e caiu tinta no chão ao invés de você ficar usando solvente, thinner, que ele vai agredir o esmalte do piso você vai usar esse aqui, cristal vir, então você vai aplicar ele você aplica ele, borrifa ele aqui, vocês podem ver que aqui tem tinta aqui está o rodapé e aqui tem tinta, tinta antiga, então eu vou aplicar ele aí deixa ele agindo aqui, aqui vocês podem ver também, tinta, sujeira e tinta, vamos aplicar também vamos passar esse tudo aqui só para você ver, tinta, 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 tinta vou mostrar essa porta para vocês aqui, olha como é que ela está, tem marca de, vamos passar nela também tá vendo, ó, 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 no vídeo, você pode passar no vídeo, tá, olha aqui, você vê, ó, ó, vamos deixar ela, vamos deixar ela agir um pouquinho aqui, já vai passar esses tudo aqui, ó aqui ó, vocês podem ver também, ó, é uma tinta, ó, vamos jogar aqui em cima, ó, ó, ó onde tem tinta, tá aí o osaço, tá vendo? agora aqui ó, a gente já aplicou, ó, já tem o que? um minuto, dois minutos? ó, vamos vir aqui ó, tá vendo ó, ó a tinta aqui ó a tinta velha é a tinta aqui ó do rodapé aqui ó tá vendo? tinta velha do rodapé você vem aqui ó ó depois você dá mais uma borrifadinha de zero, tá vendo? aqui ó, onde a gente aplicou aqui é tinta ó o rodapé, ó como é que tá tudo encarnido tá vendo? aqui tá com espuminha, pode ser uma buchinha de lavar louça tá? naquela buchinha de lavar louça pega o lado amarelinho dela vem fazendo isso aqui ó tá vendo? show de bola o produto pessoal ó olha aqui ó como que você tira vai tirar a ferrugem do chão a gente borrifou, esperou só um pouquinho ó aí você dá mais uma borrifadinha tá vendo? dá mais uma borrifadinha deixa lá de um pouquinho e vamos aqui nesse outro aqui que a gente aplicou ó a gente tá fazendo um vídeo sem pausar ó tá fazendo um vídeo é o tempo que vocês estão assistindo o vídeo é o tempo de limpar ó a tinta aqui ó ó aquela mochona de tinta que dava aqui tá vendo? ó aqui em cima aí se você precisar dar uma coisadinha de espátula também você pode pegar uma espátulazinha e dar uma cutucadinha tá? talvez se tiver muito muito velho aqui ó lá ó ó tá vendo? ó como é que ficou top aqui onde a gente aplicou aqui ó aqui ó em cima da tinta aqui ó tá vendo? ó vem aqui ó eu tô só com a espuma aí você pode usar uma uma buchinha de lavar louça ó tá vendo? isso aqui é tinta ó tinta velha antiga ó ó tá vendo? ó aí a gente jogou aqui também ó ó ó pra vocês verem ó onde é que estão ó isso aqui é tudo mancho de tinta antiga ó aí agora vamos zerar aqui ó ó onde nós temos aí uma bufadinha ó ó tirando o ferrugem é um ferrugem que tá acumulado aí ó tá vendo? ó o rodapé que tava surdidinho vem aqui ó você vai às vezes tem um lugarzinho que você vai tem que aguardar um tempinho a mais então tá vendo? visto do que tava galera tava feio o negócio aqui no nada ó como é que ficou show de bola agora vamos aqui na porta onde a gente jogou aqui ó aqui ó ó tá vendo? a gente jogou na porta onde a tela tava tudo suja encardida ó ó você vem aqui ó tira toda a sujeira que você você pensar tira tá vendo? tá vendo como é que a porta ficou? agora aqui você já pode fazer o doping tudo beleza? vocês viram como ele tava aqui feio? tava bem feio aqui aqui também ó ó como é que a gente removeu claro que como a gente tá produzindo o vídeo a gente tá sendo um pouquinho mais ligeiro mas você vai ter tempo vai conseguir passar o produto que esperar agir uns 15 minutos quanto mais tempo você esperar mais o produto vai agir mais rápido vai ser então é isso tava feio aqui ó como é que ficou top ó aí isso aqui daí você vai dar mais uma mais uma passada já vai zerar já 100% depois passar um a lavar ou passar o pano limpo né olha como é que ficou a nossa bucha tudo manchada de tinta tá vendo isso aqui ó ó tinta ó que saiu na bucha beleza? cristal removique tintas ó removedor de tintas pós pintura então se você pintou sua cara e ficou as tintas no vidro ou de fogo ele vai remover tá? esse produto aqui eu vou deixar um link aqui embaixo no primeiro comentário pra vocês vocês vão conseguir fazer o pedido desse produto tá? lá vai ter o cupom de desconto também que é peregrino inclusive o meu cupom de desconto lá pra vocês ganharem 5% de desconto beleza? gostou do vídeo? deixa o like compartilha é isso aí valeu um abraço